Queridos amigos e irmãos, o evangelho deste 16º domingo do tempo comum nos mostra o rosto compassivo de Jesus. Jesus via tudo a partir da compaixão. Era sua maneira de ser, sua primeira reação diante das pessoas. Não sabia olhar ninguém com indiferença. Não suportava ver as pessoas sofrendo. Era algo superior às suas forças. Quem comove Jesus não são só as pessoas concretas que ele encontra em seu caminho. Os enfermos que o procuram, os indesejáveis que se aproximam dele, as crianças que ninguém abraça. Ele sente compaixão pela multidão de pessoas que vivem desorientadas e não tem quem as guie e alimente. O evangelista Marcos descreve o que aconteceu em certa ocasião junto ao lago da Galileia. De todas as aldeias chegaram pessoas correndo ao lugar em que Jesus ia desembarcar. Ao ver toda aquela multidão, Jesus reage como sempre. Sentiu compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus parece estar recordando as palavras pronunciadas pelo profeta Ezequiel seis séculos antes. No povo de Deus existem ovelhas que vivem sem pastor, ovelhas fracas que ninguém conforta, ovelhas enfermas que ninguém cura, ovelhas feridas que ninguém faixa. Existem também ovelhas desgarradas das quais ninguém se aproxima e ovelhas perdidas que ninguém procura. Enquanto nós analisamos as causas da deterioração social e da crise eclesial, enquanto discutimos sobre a posição que a igreja deve tomar numa sociedade secularizada, enquanto nos desqualificamos uns aos outros, existem entre nós muitas, muitíssimas ovelhas sem pastor. Pessoas sozinhas que ninguém tem tempo de ouvir. Esposas e esposos que sofrem impotentes e sem ajuda alguma ou o desmoronamento de seu amor. Jovens que abortam pressionadas pelo medo e pela insegurança, sem o apoio e pela incompreensão de ninguém. Pessoas que sofrem secretamente sua incapacidade de sair de uma vida indigna. Pessoas afastadas que desejam reavivar sua fé e não sabem a quem recorrer. Quem despertará entre nós a compaixão? Quem dará à igreja um rosto mais parecido como o de Jesus? Quem nos ensinará a olhar como Ele olhava? Os discípulos enviados por Jesus para anunciar o seu Evangelho voltam entusiasmados. Falta-lhes tempo para contar a seu Mestre tudo o que haviam feito e ensinado. Ao que parece, Jesus quer escutá-los com calma e os convida a retirarem-se sozinhos para um lugar deserto a fim de descansar um pouco. As pessoas estragam esse plano. De todas as aldeias correm à sua procura. Já não é possível aquela reunião tranquila que Jesus havia planejado a sós com seus discípulos mais próximos. Quando chegam ao lugar, a multidão o havia invadido todo. Como reagirá Jesus? O evangelista Marcos descreve com detalhe sua atitude. As pessoas nunca incomodam Jesus. Ele fixa seu olhar na multidão. Sabe olhar não só as pessoas concretas e próximas, mas também essa massa de gente formada por homens e mulheres sem voz, sem rosto, sem importância especial. E imediatamente desperta nele a compaixão. Não a pode evitar. Sentiu compaixão deles. Traz a todos bem dentro de seu coração. Jesus nunca os abandonará. Ele os vê como ovelhas sem pastor. Pessoas sem guias para descobrir o caminho. Sem profetas para ouvir a voz de Deus. Por isso, pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas com calma, dedicando-lhes tempo e atenção para alimentá-los com sua palavra curadora. Um dia, teremos que revisar diante do Senhor, nosso único Senhor, a maneira como nós olhamos e tratamos essas multidões que estão abandonando silenciosamente a igreja. Talvez porque não podem ouvir entre nós seu evangelho. ou porque já não lhes dizem nada nossos discursos, nossos comunicados e nossas declarações. Pessoas simples e boas que estamos decepcionando porque não vêem em nós a compaixão de Jesus. Crentes que não sabem a quem recorrer, nem que caminho seguir para encontrar-se com um Deus mais humano do que aquele que percebem entre nós. Cristãos que se calam porque sabem que sua palavra não será levada em conta por ninguém importante na igreja. Meus irmãos, nós precisamos aprender a agir com mais compaixão. esquecer-se-á de seus próprios discursos e por-se-á a ouvir o sofrimento das pessoas. Jesus tem força para transformar nossos corações e renovar nossas comunidades. Nós precisamos voltar para Ele. Mas é prazeroso olhar também para aquele convite que Jesus faz aos apóstolos de descansar um pouco. É bom imaginar que os amigos de Jesus se encontram com o próprio Jesus. Um Jesus que sabe compreender as necessidades mais profundas do ser humano. Por isso, nossa alma se enche de alegria ao escutar o convite que Ele dirige aos seus discípulos vinde para um lugar deserto a fim de descansar um pouco. Nós, homens, precisamos fazer festa. E hoje, talvez mais do que nunca, submetidos a um ritmo de trabalho inflexível, escravos de ocupações e tarefas às vezes exaustivas, precisamos desse descanso que nos ajude a libertar-nos da tensão, do desgaste e da fadiga acumulada ao longo do tempo. O homem contemporâneo acabou com frequência por ser um escravo da produtividade. Tanto nos países socialistas como nos capitalistas, o valor da vida foi, na prática, reduzido à produção, eficácia e rendimento trabalhista. A sociedade industrial nos fez mais laboriosos, mais bem organizados, mais eficientes. Mas, enquanto isso, são muitos os que têm a impressão de que a vida lhe escapa tristemente das mãos. Por isso, o descanso não pode ser apenas a pausa necessária para repor nossas energias esgotadas ou a válvula de escape que nos liberta das tensões acumuladas, para voltarmos com novas forças ao trabalho de sempre. O descanso deveria nos ajudar a regenerar todo o nosso ser, revelando-nos dimensões novas de nossa existência. A festa nos deve recordar que a vida não é só esforço e trabalho exaustivo. O ser humano foi feito também para usufruir, para brincar, para desfrutar a amizade, para rezar, para agradecer, para adorar. Não devemos esquecer que, acima de lutas e rivalidades, todos nós somos chamados, já desde agora, a desfrutar como irmãos uma festa que um dia será definitiva. Precisamos aprender a tirar férias de outra maneira. Não se trata de ter obsessão por passar bem a todo custo, mas de saber apreciar com simplicidade e agradecimento os amigos, a família, a natureza, o silêncio, a brincadeira, a música, o amor, a beleza, a convivência. Não se trata de esvaziar-nos na superficialidade de alguns dias vividos de maneira adoidada, no barulho, na confusão, mas de recuperar a harmonia interior, de cuidar mais das raízes de nossa vida, de encontrar-nos conosco mesmo, de desfrutar a amizade e o amor das pessoas, de gozar de Deus através da criação inteira. E não esqueçamos uma coisa importante. Só teremos direito ao descanso e à festa se nos cansarmos diariamente no esforço por construir uma sociedade mais humana e feliz para todos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto